Olá, pepeteiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tudo Sem Firulas. Eu sou a Laís Vargas e hoje a gente vai falar sobre infográficos, um tema que nunca falamos aqui no canal, mas que você pede muito por aí, pede nas nossas redes sociais. Então hoje a gente vai explorar esse universo mágico dos infográficos. Pepeteiro, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, prazer, eu sou a Laís Vargas, cofundadora do Minimiza, especialista em apresentações e hoje a gente vai falar sobre infográficos e como usar os infográficos da maneira correta nas suas apresentações, nos seus slides. E quando a gente fala de infográfico, tem uma coisa meio misteriosa, o que será que realmente é um infográfico e o que não é um infográfico. Pra gente começar, eu já vou falar que aqui na descrição vai ter um link pra você fazer o download de alguns slides com infográficos gratuitamente, totalmente editáveis em PowerPoint. Então, depois aqui que acabar esse vídeo, ou agora mesmo, dá uma pausa, preencha aqui os dados do segundo link da descrição e aí você vai fazer o download desses slides. Beleza? E por que eu falei que é o segundo link da descrição? Porque no primeiro você vai entrar, vai clicar e vai ver como você pode aprofundar os seus conhecimentos, seus estudos, incrementar e ganhar destaque na sua carreira, também com os infográficos que são muito utilizados em relatórios, além das apresentações corporativas. Então, o que diabos, Laís, é um infográfico? Um infográfico é qualquer forma geométrica ou mais visual, digamos assim, em que a gente transforma uma informação que é complexa ou densa em algo que é mais simples e mais visual. Então, se você tem uma informação muito relevante, muito importante, e que tem um dado, tem um número que você precisa destacar, é legal você usar um infográfico pra chamar a atenção da sua audiência pra aquela informação especificamente. E aí, você vai ver na minha tela alguns casos. Olha esse primeiro exemplo, que incrível. Isso aqui a gente fez pra uma apresentação de um cliente específico, eu alterei aqui os dados, a unidade não era essa, que é má, enfim. Mas aqui, o que eu quero mostrar é como a gente representou a questão da energia, tá? E pensa que você trabalha ou numa empresa de energia, de pilhas realmente, ou qualquer tipo de energia. Como você pode representar graficamente a energia? Nesse caso, a gente optou por um ícone de uma pilha. E essas barrinhas, como se fosse aí realmente a bateria. Então, à medida que o número aumenta, essas barrinhas também aumentam. E aí, quando atinge o esperado, a gente coloca em destaque. E, basicamente, a gente fez isso realmente com um ícone, que a gente pegou do The Now Project. Se você acompanha a gente há mais tempo, já sabe. É o nosso site preferido de ícones. Colocamos aqui uma transparência. E colocamos uma barrinha, uma forma normal aqui, ó. Uma forma, essa com a bordinha arredondada. Você coloca aqui e a gente foi representando esse número com as barrinhas. Ou seja, aqui é como se representasse 110, mas aqui não representa 220, é só 206. Cara, isso é detalhe. A questão aqui é que um infográfico é uma forma mais fácil da pessoa do outro lado assimilar a sua informação. Então, não precisa ser tão preciosista. Isso aqui não é uma tabela de Excel. Isso aqui é um infográfico. É algo para você apresentar ou para estar em um relatório para a pessoa entender sozinha. Mas perceba que a gente usou aqui uma forma criativa de usar um infográfico. Então, ao invés de ser uma tabela ou um gráfico normal, nós fizemos aqui nesse formato de pilha usando um ícone de uma pilha em si e as barrinhas como se fosse um nível de bateria. Nesse outro exemplo, você pode ver que aqui não tem 50 maletinhas de 50 clientes. Aqui não tem 4.500 ícones de loja, nem 18.000 ícones de pessoas. Isso é uma representação gráfica. Porque é isso que o infográfico é. A palavra já diz, info mais gráfico. Ou seja, é uma informação em um formato gráfico. E isso precisa necessariamente ser exato, preciso, bonitinho? Não. Nesse caso, a gente usou de uma forma mais lúdica para deixar o slide mais interessante. Então, aqui a gente tem as malinhas, os ícones das malinhas representando os clientes. Aqui a gente tem o ícone das lojinhas representando as lojas. Ícones de pessoas representando usuários. E ícones realmente de banner representando os cartazes, aqueles cartazes que ficam nos supermercados. Então, basicamente, aqui era um slide para a gente mostrar os principais números desse nosso cliente. E esses são números muito importantes. Aqui a gente alterou os números para preservar realmente a identidade e os dados do cliente. É só para você realmente ver que eu considero, eu, a Is, considero isso um infográfico. Para mim, isso é um infográfico. Eu estou representando um dado de uma forma mais visual, mais interessante, mais minimalista, mais sem firulas. Então, esse é outro ponto. Só usando ícones simples e sempre destacando os números. Você pode perceber que você bate o olho nesse slide, você logo percebe os números. Eles estão em destaque. Eles são a estrela desse slide. E é isso que importa nesse caso. Agora vamos para outros três slides de uma mesma apresentação. E aqui vem isso. Será que isso é infográfico? Na minha opinião, esse slide, ele tem aqui as cabecinhas de gado. Mas ele, esse aqui foi apenas um exemplo. Porque como já tem a imagem no fundo, a imagem já está representando as cabeças de gado. Então, você não precisa colocar mais essa informação. Porque você só está afirulando o seu slide. Você está enchendo de linguiça. Você já está usando uma imagem no fundo do slide. Por que você vai colocar ícones em cima? Então, eu só colocaria, centralizaria aqui um pouco melhor esse número. E deixaria só assim. Ou seja, para mim, esse não é um slide que precisa de um infográfico. Mas sim, ele é um slide que o número é muito importante. E ele precisa de destaque. Então, nesse caso, eu tiro os ícones. Eu não considero. Porém, nessa mesma apresentação, tem esse slide aqui. De novo, a gente ocultou os números. Mas, aqui você vê que, ao invés de a gente colocar um gráfico comum, nós pegamos o ícone de um boi, que é o tema aqui dessa apresentação, e nós dividimos ele. Ou seja, ao invés de colocar um gráfico pizza, sem graça, chato, né? O mesmo de sempre, a gente colocou aqui nas cores da marca, nas cores dessa apresentação específica, e fez aqui, ó. Essa parte verde representa esses 33%. Essa parte azul marinho representa 17% e assim por diante. E isso é um ícone pintado. Ah, Laís, mas aqui o 33% está bonitinho? Cara, não. É usar muito mais o bom senso. Você pode fazer a conta? Pode. Dá trabalho. A minha dica é, não perde tempo com isso. Isso é detalhe. Aqui, você pode perceber que, ó, são pedaços de um único ícone grandão. Então, a gente foi fazendo esses pedaços de acordo com os números. E sempre coloque o número da mesma cor do infográfico. Isso vai ajudar a sua audiência ou o seu leitor a assimilar que essas informações são correspondentes, que elas pertencem à mesma família, digamos assim. E aí, seguindo esse mesmo exemplo, também dessa mesma apresentação, a gente fez de uma outra forma, para você ver que tem vários tipos de aplicação, também aqui com uma outra tabela, usando ainda as cores, a paleta da apresentação, sem perder a identidade visual. Nesse caso, a gente colocou a cabeça, o ícone a cabeça de um boi, para não repetir o do slide anterior e também para que o slide coubesse, na verdade, todas as informações. A tabela, que é extensa, que os números eram grandes, e o gráfico também. E aí, de novo, ao invés de usar um gráfico pizza, que é o mais recomendado quando a gente tem uma soma de 100%, a gente usa aqui o ícone e transforma esse ícone num infográfico. Então, mais uma vez, isso aqui, para mim, é um infográfico e a gente adora fazer. E aí, antes da gente ir para os últimos exemplos, não esquece, Pepeteiro, de deixar o seu like e se inscrever no canal. Coloca aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo e não deixa de baixar os slides aqui na descrição, beleza? Vamos para o próximo exemplo, já que você já se inscreveu, já deixou seu like, já deixou seu comentário e vai baixar ou já baixou o material. Então, vamos lá. Aqui, a gente fez naquele mesmo esquema que eu mostrei no início, usando os ícones. Nesse caso, como são 30 drinks, você pode beber 30 drinks em um mês, pagando apenas tantos reais. Como são só 30, nesse caso, a gente colocou realmente 30 ícones de drinks. E, de novo, destacamos muito o número. Veja que esse padrão se repete. E aqui, nós consideramos também um infográfico, porque a gente está destacando essa informação, que poderia só ser uma frase, né? Você pode beber 30 drinks em um mês, pagando apenas x reais. Mas, quando a gente olha, esse monte de ícone não traz um peso maior? Parece que você percebe a quantidade de pessoas, ou a quantidade de drinks, nesse caso. É quando a gente fala, né? Nossa, mas eu só tenho mil seguidores no meu Instagram. Nossa, são mil seguidores. Imagina mil seguidores numa sala. É a mesma lógica que a gente trouxe para esse slide. Imagina 30 drinks por mês, né? É um drink por dia. Olha quantos drinks você vai beber, pagando pouco por mês. E, nessa mesma apresentação, a gente, na hora, eu escondi aqui o percentual das idades. Mas, aqui, a gente também usou a questão do ícone misturado com a informação do gráfico. Ao invés, de novo, de fazer um gráfico pizza, que todo mundo faz, né? Masculino e feminino, qual o percentual de cada? Aqui, a gente colocou o ícone de uma pessoa, a parte masculina aqui com o símbolozinho, a parte feminina aqui também com o símbolozinho. Poderia ser a primeira letra, né? Só o M, o F, poderia ser, enfim. Você poderia escolher outro símbolo. Como a gente já está usando o ícone de uma pessoa, ali no todo, a gente preferiu colocar o símbolo de feminino e masculino para dar essa diferenciada e diferenciar com as cores dentro da paleta de cores. Mas, é interessante porque, aqui embaixo, já tem várias informações. Aqui, que eu escondi, são vários percentuais. Então, olha como é um gráfico que tem muita informação. Se a gente coloca mais quatro gráficos aqui, esse slide, ele fica cansativo, ele fica denso. Então, a gente muda ele e coloca dessa forma que é muito mais legal. E aí, para a gente fechar esse vídeo, vamos ver como você pode fazer isso usando o próprio PowerPoint. Vamos lá, rapidinho, para a gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Particularmente, nós, no Minimiza, não usamos muito esse recurso no PowerPoint. Mas, se você quiser usar, está com menos tempo, não sabe como fazer. Se você não sabe como fazer esses infográficos que a gente mostrou, você precisa seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba Minimiza. E se inscrever aqui no canal, porque o Breno, que é meu sócio, ele cuida de toda essa parte criativa e ele ensina ali mão na massa a você a fazer esse tipo de recurso. Então, vamos lá. Você aqui, no PowerPoint, você vai no menu superior, clicar em inserir. E aqui você tem Smart Art, ou seja, Arte Inteligente. Aqui, ele separa por categorias. Então, tem em formato de lista, de processos, ciclos, hierarquias e por aí vai. Então, tudo isso aqui, na minha opinião, é um infográfico. É uma forma visual de você mostrar um dado. E no PowerPoint, você pode mudar isso. Você pode mudar esse texto, né? É produto X, é produto Z. Aqui, você vai falar a característica e ele já vai, vê que ele já vai mudando. A mesma coisa aqui, você vai escrevendo, mas você vê que ele vai ficando apertado. O negócio vai ficando sofrido. Por isso que a gente não gosta muito de usar. Você pode ajustar aqui, pode colocar um pouco para o lado, coisas nesse sentido. Mas, a gente não curte muito usar. Eu estou mostrando aqui porque é uma opção que já vem em qualquer versão de MPT. Então, com certeza, a sua versão aí tem. É só procurar Smart Art. E, claro, você pode mudar as cores. Aqui tem umas cores padrões, mas não use essas cores. Porque você tem que usar exatamente a paleta de cores. Então, o ideal é você converter em formas. E aí, sim, cada negocinho desse vira uma forma. E você consegue colocar exatamente na cor da sua apresentação. PPT, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece que aqui na descrição tem o link para você fazer o download desses slides no PPT. editável para você treinar, para você ver como é que faz e como que a gente fez. Começar a mexer, a futucar e se interessar mais pelo assunto. Para você usar também como referência, como inspiração nas suas apresentações. E, o mais importante de tudo, no primeiro link da descrição tem como você pode aprofundar seus conhecimentos com infográficos, com one page, com relatórios executivos feitos no PowerPoint que prendem a atenção da diretoria e que são duas vezes mais rápidos de serem lidos, de serem consumidos, principalmente no mundo corporativo. Então, clica aqui no primeiro link da bio e eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí